Música Ora, sejam muito bem vindos para o episódio número 6 de InVirgin. Tínhamos então destruído o morteiro e vamos então seguir a nossa viagem. Vou só aproveitar para mandar mais uma morteirada nesta cena. Que isto eu corti. Bem babalhota. Vamos então seguir o nosso caminho. Ora então. Está aqui não será? Digo eu. O Lua já está no sinto da minha espera, coitado. Vai também, peço desculpa. Sou atrasamental. Oi. Descer aqui pela esquerda. Oi. Não é ser tão alto pá. Bora lá. Voltar ao APC. Voltar ao APC. Diz ele. Vamos então voltar ao APC. Lila. Boa noite. Vão ver nós novamente. Estão bem que-se. Vamos embora. Isto é um absurdo. Parece o carro do Batman. Estamos indo para o campo inimigo. Você está perto do caminho? Está pronto para nos mostrar o caminho? Sim, temos o local de campo. Entrar o caminho. Vamos novamente ao helpful. Vamos lá. Não vamos lá. Dê as chaves, dá as chaves, dá as chaves. Sacana. Ora que é isto, temos mais um rocket. Está-se mesmo a ver. Pai, mamalhota. Ora. Há Feitanço. E eu estou nele, como eu gosto. A porrada. Cuidado. O RPG está na frente. Vem, vem. 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 Cuidado. Vem. 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 Eu até protejo o APC. Agora... Onde está? Ah, cameco. Já vi, já vi, já foi. Estão a mandar a nage. O APC está na loucura. Vamos lá continuar. Vou aproveitar então a dica do APC, que já está todo caro comido. Eu vou correr a frente do APC, porque eu sou um ganho da campeão. Sou muito a mais. Já foi. Ui, está ali um gajo. Vou trocar da arma. Querias manada? Que é isto, velhote? Já? Vem todos lançados. Vem do que? Ah, o gajo com o launcher. Já foi. Protegemos bem o APC. A primeira regra para fazê-la nessas ruas é a utilidade imediata. Se você não usar algo direto, deixe-la. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Agarrar tudo o que for necessário. Se não precisares, deixe-a ficar. O que é isto? O que é isto? O que é isto? É o gajo não utilizar. O que é que se passa aqui? Tenho uma peça nova, deixa-a ver. Ui, velhote. Eu levanto tudo. Ainda, pájaman de carros com caraças. Boa! Volto para o Wernher. Eu quero um caminho que está acertado. Estamos sentindo os carros aqui. Ei, velhote. Ei, velhote, velhote. Não posso esperar para sempre. Oh! Nós precisamos tirar a rua daqui. Você quer ir para o carro, Link? Foi. Ele diz algo com o F? Nem percebi. F. Ah, F deixou cair. Ok, não tinha percebido. Peço desculpa. Eu queria até fazer isto. Pum! Carro com caraças. Pum! Carro para toda a gente. Carro para toda a gente. Pum! 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 Teste a man 3 de reflito, ajudando pelo objetivo! Teste a … Teste a esse logo! Ah! Passa para o Vice, filho de改ista! Consegui a respeitar para o que? Pássimo! Então é mesmo em cima de cima. Ima, abelhote. Eu vou quinar aqui porque eu não estou a perceber nada, abelhote. Olha. Bom! Mas matar eu? É o que interessa? Prova de não superar ali. Vamos continuar a nossa feitança. O objetivo, então... Como estão os mortais? Pegue o cobre! Caralho! Outro morto! Apenas! 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 Vamos sair! Apenas! Fonix! Uh! Já estou quase! Oh! Só fui! Isto tem de haver uma maneira mais simples! Vou ficar tudo de querer comido. Deve ter que correr. Eu vou correr por trás do morteiro. O gajo espalha-me aqui, pá! O gajo espalha-me aqui, pá! Pum! Pá! Pá! Pum! Pá! Pum! Pá! Pum! Chega a espessão que eu não tenho mais nada a fazer. Está a mandar carridos voar. Pá! Não me acerteja. Pá! 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 O que é que está o cara de morteiro? O que é que está o cara de morteiro? O que é aquilo? Onde está um boteiro? Bem, eu vou tentar a ultima vez. Arrajo-me um par então. O que é que eles andam? Continuamos para aqui, vou ajudar aqui o Leo. Procars at the group of the opener. Ok, eu percebi, xaval, eu percebi. Usa a sua família para o Karno. Temos outro! Ui vem outros. Aí estão eles. Aqui estou mal, pá. Aqui estou muito mal. Pumba! Papum! Ah! Certo! Outro ali para o Jardim! Bora lá pessoal! Vou avançar uma beca. Léo, Davies, precisamos de vocês dois para tirar aquele morto. Se destrói o overpass, o APC será exposto a seu fogo. Não teremos muito tempo. Vamos destruir o segundo morteiro. Porque se não ele destrói o ponte e fica descoberto a nossa APC. Vamos então na loucura. Vai ser mesmo assim. Apanha isto e tu apanha isto do velhote. Protesta ai vai. Reload. Que pontaria. Bem, vamos apanhar aqui as coisitas boas. Vamos destruir o morteiro. Porque esta a dar-nos muito trabalho este morteiro. Agora o morteiro esta para aqui. Valeu, é para trepar isto ou que? Ui, 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 ui. Estão, estão. O leodeu volta ao contrário. Este leu, pá, não espera por ninguém. Cheça. Ui, tudo a reventar. Mas eu... Ai. Estou-me a passar com o leu. Estou. Está-me a passar com o leu. Nós estamos destruindo este torre! Estou tentando se destrói-nos. Isto é muito bem grande. Estou tentando me enterrar o do teu outro. Estou certo, cara. Estou tentando. Estirando a porta e caia-o com o seu ponte. Estaríamos destrói este torre! Estar вопросes. Estou tentando. Estou tentando. Estar–O Sire. Abaixa-te, velhote. Sai daí, velhote. Abaixa-te. Onde estou a este carro, Davi? Sim, eu vou meter o carro mesmo, olha que é que tu tá lixo. Pomba! Pomba! Tudo bem! Agora o que precisamos fazer é entrar dentro da rua. Um pouco de ajuda aqui. Aqui uma mãozinha, vá! Volta! Vá, força! Opa! Excusa-me, excusa-me! Vá, tu a veste, passa! Ai, que esta garota está pesada, vá, rápido! Ai! Pronto, siga para Bingo! O que vamos fazer é encontrar o campo e o Layla não está lá. Não, não, não pense nem disso. Não, não. Vamos continuar procurando-a até encontrar-a. Vamos, vamos para a rua. Vamos ter voanço! Flyzanço! Pali! Opa! Até voa imortais e ucarácias. Supraman style! Ficou sem pernas! Ficou sem pernas! Sem pernas não anda! Sem cappesinha muito menos! Olha, isto vai ser assim. Reloads. E o ataque, olha. Já foi. Fazer já um reload. E o ataque, olha. Vamos lá, f*** de f***. Vamos lá. Vá, f*** de f***. Vá, f*** de f***. Não, eu não vou trocar. Vou me lixar, não é? Está-se mesmo a ver. Vá, que as comando o Rocket para onde? Eu tenho que saber onde está o Morteiro, não é? E na boca. Há o Morteiro! Aonde, belhote? Onde é que está o Morteiro, pá? Eu juro-te, eu não estou a vê-lo. Pronto, já perdi minha arma favorita, pá. Queres ver? Eu não quero a minha arma. Ah, velhote. Opa, está aqui. Vem cá, ó pai. Epá, não é por nada, mas eu não estou a ver Morteira nenhuma. Isto também tudo prende-se para o ar, não ajuda nada, não é? Já que eu venho de buscar lá. Pá, mas este gajo, está-se a passar comigo ou que é? Eu não estou a ver Morteira nenhuma, pá. Isto está de pernas para o ar. Ó Leo, dá-lhe uma dica. Vem cá. Vem cá. Para aqui. Para cima, não. Para aqui para o pé do Leo. Será que está aqui dentro? O homem está a olhar aqui para dentro, pá. Isto está a ser um episódio que eu estou mesmo cegueta, hein? Hum. Não estou a ver nada. É que não estou mesmo a ver Morteira de nenhum lado nenhum. Pá, isto está de pernas para o ar também não ajuda nada, né? Diga-se de passagem. Vou tentar andar mais para o lado. Ver se não há lima nada. Isto deve ajudar. Tenhamos umas neides itens. Aquele não é a Morteira de nenhum. Não estou a perceber onde está a Morteira. Dá-me a impressão que tinha ido para aqui, né? O Leo anda para aqui aos pulinhos. Não vejo Morteira de lado nenhum, pá. Isto está-se mesmo a ver com a tua cegueta. Ahá, vou mandar para aqui. Claro que não era, né? Estava-se mesmo a ver. Vou puxar a minha arma favorita. Isto tem de ser mesmo assim. Isso. Vamos lá ver se eu consigo apanhar a minha arma louquinha. Exato. E agora? Especione-se. Estava-se. 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 Vamos pegar isso antes de que o overpass seja destruído. Vamos destruir o que está acontecendo. Estava-se. 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 Você está aqui. Beleza. Boa! Mandamos abaixo o segundo Morteiro. Conseguimos então proteger o APC. O Bang está contente com a gente. Diz-se que foi um bom trabalho. É três vezes que você salvou a nossa Asha. E pronto, demos então a nossa voltinha da APC, conseguimos então proteger o APC, destruímos dois anti-aire, dois morteiros. Doze horas mais tarde, este da cidade. Estão a falar de como é que eles conseguiram controlar a gravidade. Tens uma resposta melhor? Ei, a última vez que eu cheguei, não tem nenhum de vocês professores. Não vou gastar o tempo teorizando. Temos um trabalho e um trabalho apenas. Blast os malditos de volta para onde eles virem. Vamos, não vamos ver o que é? Não vamos ver, não vamos ver o que é. Não vamos ver, não vamos ver o que é. Amém a eles. Do planeta de onde eles vieram. Wow! Espetáculo! Espetáculo! Espete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! de deixar este faitanço para a próxima semana, espero que estejam a curtir, deixem o gostezinho da praxe, subscrevam o canal para quem não subscreveu ainda, é gratuito e deixem o vosso feedback, fui pessoal, chau chau! Tchau!